Música Galpão Nativo TVE com novidades A gente agora tem reprise na terça-feira à noite, 21 horas Horário nobre Mas vamos à prosa musical Nosso convidado hoje está aqui com uma cordona coisa mais linda Lincoln Ramos Como diria Noel Guarani Sobre o velho sangue guerreiro Que se eu nasci missioneiro, o resto pouco me importa Da São Luís Gonzaga, Lincoln Ramos Meu nome é Tchê Vamos embora Música Nasce campeiro, o Galdério por vocação Nunca me achico pra China Pra capataz ou patrão Veste no campo onde o fraco não migora O mais forte é ser esmama E se manda mundo afora Meu nome é Tchê Sem sobrenome, sem marca Mas quando há muito dozeiro Não existe outro monarca Não existe outro monarca E eu carrego minha carga De rancho tenho meu poncho e meu chapéu de aba larga Só minha colher, o parafoso ou o paraxixo Tô devendo casamento pra uns quatrocentos cambichos Meu nome é Tchê Sem sobrenome, sem marca Mas quando há muito dozeiro Não existe outro monarca Eu ganho a vida lambrando horizontes Quebrando o queixo de potro e passando Gimo na ponte, levanto cedo Antes do cantar do galo E o mundo fica pequeno Nas patas do meu cavalo Meu nome é Tchê Sem sobrenome, sem marca Mas quando há muito dozeiro Não existe outro monarca Meu nome é Tchê Sem sobrenome, sem marca Mas quando há muito dozeiro Não existe outro monarca Seja bem-vindo ao nosso programa aqui, missioneiro bem Ô meu companheiro Que honra, que satisfação Muito grande e alto Tá praticamente Tô começando a minha trajetória, né? E está começando aqui ao teu lado Do galpão nativo Agora com uma marca pessoal Porque tu já está há muito tempo na estrada Com alguns grupos pandangueiros Consagrados É, graças a Deus Eu tive a oportunidade de trabalhar Inclusive ao teu lado Olha aí Fizemos algumas cantorias Já andamos naquela caminhonete Por esse Brasil afora Aquela amarela, velho Amarela, velho Tá lá, minha relíquia guardada lá Tá lá E bem como outros grandes músicos Grandes nomes Que a gente carrega na bagagem Como experiência E com muita honra O primeiro grupo que tu te associa Ao chegar em Porto Alegre É o Juliano Trindade O Bonitinho O teu conterrâneo Itaquiense Depois tu participa das cantorias dos Mirins Que é onde eu gravei essa música O meu nome é tio Durante muito tempo com os Mirins Eu tive por 3 a 4 anos com os Mirins Gravei o trabalho Você fez uma revisão da obra do Albino há pouco É, não Eu gravei o trabalho de 40 anos com os Mirins Eu participei E também do disco solo dele E depois andaste pelos nativos Depois eu fui para Santa Catarina Estive por lá A última parceria parece ser muito forte com o João Luiz Correia João Luiz Correia Tivemos há 11 anos Trilhando esse sul do Brasil Um grupo fantástico Um grupo muito forte Do teu lado está o Joia É uma joia Esse é um capilé crioulo Da São Leopoldo Esse aqui é uma legenda do Rio Grande Tinha o meu disco lá Está bonito por causa do Joia Ele botou no violão lá Rapaz de Deus Coisa muito linda Me apresenta o baixista Esse aqui é o Betinho Beto Garlars Beto Barreto Esse aqui também é crioulo Da São Luiz Gonzaga Cria Grande João Máximo Um dos Uma referência na música Campeira na música Na legenda do Rio Grande Com certeza E lá Na ponta extrema Esquerda Está o Rafael Martins Esse também Também Brincando no meu disco Com uma percussão maravilhosa Também crioulo De São Leopoldo Também de São Leopoldo Terra onde eu me encontro Hoje em dia Está residindo ali Fiz querência por ali Faz tempo Então já diz aí O endereço Eletrônico Comunicação de telefone Vamos O pessoal quiser contratar Vocês me encontram Nas redes sociais Lingon Ramos Lá no Facebook No Instagram Tem a fanpage E por lá a gente começa E o telefone? Você encontra Você me encontra Pelo WhatsApp 99515 4528 E a parceria com Lisandro Amaral Eu quero ouvir rapaz Parceria com Lisandro Amaral Esse grande compositor Gente finíssima Grande figura Do Rio Grande também Homem do cavalo Eu tenho que mencionar aqui Homem do lombo do cavalo Com certeza Já estivemos lá por Bagé Visitando ele também Que herência buena Com permisso Esse é meu canto Essa música inclusive inédita Que eu estou lançando aqui No teu programa Muita honra Vamos lá Lincoln Ramos E Lisandro Amaral Canção inédita Vamos embora Tio Jovem O sol é um berro de todo No lombo do fim da tarde É coronilha que arde No meu canto ainda ouvido Pode escutar o gemido Dessa gaita Nos meus braços Pois ela é tudo que abraço Tio Jovem do cavalo Por ter nascido Nascido em São Esgonzaga Feito tantos escutados Fui no tempo do bailado Alma aberta me conheço Fui mudando de endereço Mas raiz firme não muda Gaiteiro que oferta ajuda Tem valor Mas não tem preço Vou usar minha gaita Ouço a minha gaita Rio Grande Sou daqui Não vindo é fora Por isso não vou embora Só cantor e aqui me planto O valor do pago é sangue E o cantar é um plenitivo E nele me sinto vivo Com permisso, esse é o meu canto Ouça minha gaita, Rio Grande Sou daqui, não vim de fora Por isso não vou embora Sou cantor e aqui me planto O valor do pago é santo E o cantar é um delitivo E nele me sinto vivo Com permisso, esse é o meu canto Quero, quero um peixe amado E eu virei norte do bingo Refis a cor do domingo Com prenda, arrancha e querência Replantar a própria essência É buscar nova guarida Ouça o som da minha vida Em gratidão na existência Por mais que eu ande no mundo No compasso o coração Há de saber meu rincão Que tudo em mim é querência Redomoniando a existência O valor da gaita, Rio Grande Eu abro a alma pra vida Por missioneiro na essência Ouça minha gaita, Rio Grande Sou daqui, não vim de fora Por isso não vou embora Sou cantor e aqui me planto O valor do pago é santo O valor do pago é santo E o cantar é um delitivo E nele me sinto vivo Com permiso, esse é meu cantor Ouça minha gaita, Rio Grande Ouça minha gaita, Rio Grande Sou daqui, não vim de fora Por isso não vou embora Sou cantor e aqui me planto O valor do pago é santo E o cantar é um delitivo E nele me sinto vivo Com permiso, esse é meu cantor O valor do pago é santo Certamente esse é o canto do Lincoln Ramos Está chegando aí um trabalho novo CD, DVD O que está preparando o teu estúdio lá? Isso aí, estamos preparando Hoje em dia o processo é um pouquinho Diferente, nós vamos lançando por música Então quando tiver um... É interessante, sabe? Porque antes tu te preocupava Em uma grande produção Lançava músicas que nem aconteciam Porque tinha música de trabalho, né? Uma, duas ia para o trabalho e as outras para encher linguiça Ficava ali enganando o ouvinte Agora é bom, tu pode lançar uma música Daqui a três meses lançar outra E o público também vai ter curtido Porque o pessoal tem uma página Já segue o artista e diz Olha, lançaram um novo clipe, lançaram uma nova música Isso é muito bonito Tu tens um estúdio, pode fazer isso até mesmo em casa Eu acho que dessa forma Promove uma interação maior Das pessoas, uma proximidade Com o artista Sim, eles vão te seguindo Quando é que vai sair a nova música Qual é o novo tema Isso aí aproxima realmente A relação de comunicação com o artista Hoje em dia é muito próximo Eu lembro que antigamente Ainda quando eu morava em São Luís Nossa, para tu conhecer um grande artista Mesmo do Rio Grande do Sul Levava anos Nossa, cara Eu lembro assim Os grandes acontecimentos em São Luís Era o baile da Mariquinha dos Serranos Quando tinha uma vez por ano Que tinha um tradicional lá no CTG Os Mirins também Às vezes Tinha anos que eles iam Os Bertus E era por aí Então para ter contato com artistas Era algo muito complicado Demorava muito Muito distante Muito distante E o teu estúdio está aberto a outros artistas Que queiram lá trabalhar, gravar Também Produz também Eu estou sabendo disso Também, estamos à disposição Eu e essa turma aí A gente trabalha também Então olha aí Quem quiser gravar um disco Entra em contato com o Lingo Tem estúdio Tem produção E entendem Eu vou lá pedir socorro Me ajuda aí Que a minha garota Está quebrada E ele não se nega O homem é competente Qual é a marca que vai Encerrar esse bloco agora? Vou trazer mais uma marca Que também Essa mais da linha fandangueira Para a moçada que gosta de Gastar a sola da bota Levantar a poeira Essa eu gravei com o Campeirismo Uma parceria minha E do Juliano Borges Gaiteiro Do Campeirismo Enchendo a alma devaneira Quero agradecer A participação dos artistas É bom, né? Ficar escutando Música dos amigos Tomar um mate Levar para vocês Esse recado cultural Musical Aqui da TVH O Pão Nativo Vocês hoje Engrandeceram A nossa Casa Nosso rancho Tiro o chapéu para vocês Sejam bem-vindos Abre a cordeona Lincoln Ramos Um Dois Fim de semana Dou uma alisada Na estampa Vejo a tarde Que descampa Como quem convida São taita Não vai vir o erro Daqueles da moda Veia Que o índio clareia E a ouvindo Toque de gaita Veio de longe Eu sou da gaita Um gemido No rancho Deixa um batido Pra diante Da encruzilhada Entro na porta Peço uma pro gaiteiro Jogo o laço certeiro Na China Mais cobiçada Ensino a noite Numa bailanta Cuiuda Nos braços Numa crinuta A mais linda Do rincão Eu vou pra sala Quando ronca A botoneira Encho a alma De vareira E de amor No coração Ensino a noite Numa bailanta Cuiuda Nos braços Numa crinuda A mais linda Do rincão Eu vou pra sala Quando ronca A botoneira Encho a alma De vareira E de amor No coração Fim da semana Duma alisada Na estampa Vê a tarde Que descanta Como quem convida Um tainá A mãe e o ano Daqueles da moda Véia E o índio Clareira E eu ouvindo Toque de gaita Eu não me perco A vasa Nem jogo Conversa fora Sei que qualquer Chinadora Macho que sabe O que quer Aparto a dedo Qualquer uma Não me agarra Só amanheço Na farra Que tem H e tem Mulher Ensino a noite Numa bailanta Cuiuda Nos braços Numa crinuda A mais linda Do rincão Eu vou pra sala Quando ronca A botoneira Encho a alma De vareira E de amor No coração Ensino a noite Numa bailanta Cuiuda Nos braços Numa crinuda A mais linda Do rincão Eu vou pra sala Quando ronca A botoneira Ensino a alma De vareira E de amor O coração Ensino a noite Numa bailanta Cuiuda Nos braços Numa crinuda A mais linda Do rincão Eu vou pra sala Quando ronca A botoneira Sua alma De vareira E de amor O coração Ensino a noite Numa bailanta Cuiuda Nos braços Numa crinuda A mais linda Do rincão Eu vou pra sala Quando ronca A botoneira Encho a alma De vareira E de amor O coração Aqui no Rio Grande do Sul Existem manifestações Existem manifestações culturais Referendadas Pelo público Que cai no gosto De todo mundo Que assiste Um baile Rodeio Uma churrascada Uma tropeada De a cavalo Pra fora Tem também Aqueles acontecimentos sociais Que trazem A respeito Dessa produção De como reunir Numa cidade Tanta poesia Vou iniciar Com música Geral Trindade Artista reconhecido Aqui do Sul Vai cantar pra vocês Uma cantiga Em parceria Com meu amigo Beto Barros Saudade Do Perdiz Eu não sabia Que ia doer E disse um não Pra minha mãe Que me pedia Pra ficar Na condução O coração Por sobre o ombro Viu a cidade A pequenar Na condução O coração Por sobre o ombro Viu a cidade A pequenar A saudade É um olho d'água Encharcando O meu olhar Também saudade No sudeste É exilar-se Além da serra E não voltar Também saudade No sudeste É exilar-se Além da serra E não voltar E a solidão E a solidão E a solidão E a solidão Essa canção Essa canção É um abraço carinhoso As pessoas no lugar Antes de dar Antes de tudo Uma homenagem E a solidão Antes de tudo Uma homenagem E um lamento Aos exilados do lugar E a solidão E a solidão E a solidão Aproveitar com essa música Aproveitar com essa música As condições Dos acompanhamentos Que tem lá no Festival da Poesia Primeiramente Muito obrigado Pelo espaço dado Para nós falarmos Do Esteio da Poesia Gaúcha Que é um dos festivais De poesia do Rio Grande do Sul O nosso festival Ele acontece de setembro A fevereiro A março Esse ano Fizemos em março Quando ocorre a final Abriram as inscrições Em setembro Depois da Semana Farroupilha Que ele é lançado Na Semana Farroupilha De Esteio Recebemos 358 inscrições De trabalho Comissão avaliadora Selecionou 10 E esses 10 trabalhos Foram apresentados Com mais um trabalho Convidado De um poeta Lá de Esteio Na final agora Dia 11 de março E desses 10 trabalhos apresentados Saíram os campeões Romeu Weber Melhor declamador Defender o melhor poema O melhor trabalho em palco Junto com O Geraldo Trindade Dejalma Te agradeço E convido o pessoal A conhecer esse teatro Fantástico Lá em Esteio Tem outras atividades Tem esse acervo Cultural da poesia E o Romeu Weber Vai mostrar pra vocês O poema vencedor Lindíssimo O Mistério das Palhas E lá se ia o tal Rélio Com quatro cestos Com quatro cestos Nas costas Cheios de palhas E sonhos Frente aberta Nessa estrada Seis e meia da manhã No caminho Mal piscava Não falava Não falava com ninguém Olhar De poucos amigos Na verdade De nenhum Trazia tempo E mistério Nas mãos O seu evangelho Sua força E nada mais Nada mais Fazia falta Ao menos Não parecia Ou muito bem Escondia As carências Da matéria Nas profundezas Da alma Suas inquietudes E penas Tendo na estrada Pequena A confidente Dos passos Nesse pequeno Trajeto De tantos E tantos Anos Muitos Cresceram Com medo Da realidade Do velho Que toda manhã Bem cedo Cruzava a estrada Do campo Com quatro cestos Vazios Buscava a palha E voltava Da sua casa Sombria E lá Ficava Trancado No seu mundo Sufocado Pela palha Que trazia Esses Esses Todos Que assistiam Criavam Toscas Ideias Sobre a razão Dessas palhas Será que Trazia Embaixo Algum Um chibu Surrupiado Devidamente Cortado Para disfarçar A função Será que Mercadoria Trazida Lá Do outro Lado Afinal O que O que era O velho Contrabandista Ou ladrão Uns achavam Que eram Tralhas De feitiço E bruxaria Que toda palha Escondia Era feitiço Diziam Ignorantes Com medo De crenças Desconhecidas Uns achavam Que eram Armas De assassinatos Traiçoeiros Afinal O que era O velho Feiticeiro Ou homicídio Outros pensavam Ter joias Diamantes Raros Tesouros Quem sabe Barras de ouro Escondidas Nesses cestos Quem sabe Toda essa palha Que ele juntava Seria o combustível Perfeito Para tocar Fogo Na vila Socorro Virgem Maria Afinal O que era O velho Milionário Ou incendiado As pessoas Divagavam Espalhavam Espalhavam Suas viagens Mas não buscaram Por certo Desvendar Essas passagens Porque faltava Coragem Para encarar Aquele velho E os jovens Viravam Viravam velhos Viravam velhos Ainda Cheios de medo Porém Eu muito curioso Cheio de medo E respeito Por fim Encontrei um jeito De indagar Aquele velho Lhes digo Que ainda Quero ter Um terço Da humildade Bem como Um pingo Da calma E o mesmo Tom de verdade Daquele velho Inocente Que tinha Na voz Cansada As mesmas Luzes Da alma Cheguei de manso Solito E soltei um Oh De casa De um jeito Que nunca falha Logo depois Sem enleio Enfim Perguntei Ao velho Qual o mistério Das palhas O velho Abriu um sorriso Que tomou Conta do ar E logo Depois Sem demora Ele falou Devagar De onde eu vim Companheiro Os velhos Sempre diziam Que a tal Da felicidade É uma agulha Num palheiro Por isso Eu sou Na estrada O meu instinto Não falha E até Eu vestir A mortalha Insisto Nessa empreitada Toda manhã Busco a palha Seja sol Seja aguaceiro E faço um novo palheiro Pra procurar a danada Se eu achar Se eu achar Fico faceiro Se não achar Não dá nada Carlos Omar No comentário Sobre a carreira Do Juliano Trindade O Bonitinho Meu conterrâneo Olha esse rapaz Desde jovem Assombrava Minha cidade Estar aqui Tocando violão Cantando Ele é lá da Ponte Seca Das margens do rio Uruguai Transitou por inúmeros grupos musicais Do Rio Grande do Sul Tem uma carreira brilhante Cantor Compositor Um ativista Incansável Assistam Depois nós temos ainda Uma cantoria Com o nosso convidado Que está aqui No Galopão Nativo Geraldo Trindade Hoje O Porteira Aberta Se explica De uma maneira Muito bonita Porque a gente traz Mais um dos episódios Dos vídeos Do Projeto Gema E este episódio Traz Um artista Que é Absolutamente Irrestrito Na sua estética Na sua proposta No que ele gosta No que ele gosta de fazer Para si Dentro de casa Na beira do fogo Na cozinha Ou em cima do palco Da mesma maneira Estou falando Do Bonitinho Todo mundo conhece O Bonitinho E o Bonitinho É alguém Que tem referências Que poderiam parecer Muito díspares Muito distantes Muito contraditórias Muito excludentes E ele não está Nem aí Para isso Ele é um baita De um artista Ele trabalha Com aquilo Que ele bem entende É muito bonito A gente ouvir isso Dele próprio Você pode mostrar Que a música A música gaúcha É muito rica E pode ser Inserida Em qualquer estilo Não importa Em qualquer lugar Do planeta Então é um bonjour É um bonjour Eu venho lá Eu venho lá Da costa da Argentina Do meu Itaqui Da minha terra natal Aonde eu ouvia Muitas músicas maravilhosas Quando criança Tia Mamé Algumas milongas Argentina Mas o que eu fazia Mesmo com a minha Com o meu começo Era muita serenata Naquelas noites maravilhosas De estar aqui E fui aprendendo A desenvolver O meu trabalho E até hoje Continuo aprendendo Sempre brinco Com meus colegas Com meus amigos Que já fazem Quarenta anos Que a gente Tenta aprender Esse instrumento Que é Maravilhoso Mas tem muito mistério Sempre tem mistério Eu não gostava Que me chamasse bonitinho Meu nome é Juliano Lá eu morando Com a minha tia Depois 13, 14 anos Fazendo essas serenatas A minha tia trabalhava Numa delegacia Que tinha no lado Da esquina Da casa dela E apareceu Um inspetor de polícia Do Rio de Janeiro Um negrão Gente boa Bebia um trago E nós se encontrava ali Eu cantava pra ele Ele gostava Ele fazia aquelas loucuras E um dia ele bebeu tanto E disse assim Olha Olhou pra mim Mas tu tá parecendo Igual um marginal Que tem no Rio de Janeiro Ela disse Como assim? Eu? É? Tu é igual no Bonitinho Da lá Como assim não tinha um marginal no Rio Que chamasse Bonitinho E dali, cara Ficou esse Bonitinho Pro resto da vida Que é um nome artístico Motivo de gozação, né? Mas aí hoje Hoje eu tiro de letra Hoje eu acho até bacana Porque se não fosse bonitinho Porque se não fosse bonitinho Sei lá Entendeu? Entendeu? Eu rodei com música popular brasileira Mais de... Mais de 15 anos Toquei muito na noite também Nas boates Acompanhava muito balés Eu lembro que tinha aqueles balé Vinha balé da Argentina Do Uruguai E a nossa música Fronteiriça Que é o Tiamamé Eu me lembro que Eu tocava uma Que esqueletava demais as cordas Acompanhava muito balé da Argentina E aí cê vai, né? Não tem quem não gosta Do Tiamamé Onde nós estamos aqui É o ônibus Que nós viajamos Por todo o estado Por todo o Brasil Digamos assim Santa Catarina Paraná Mato Grosso Goiás A música gaúcha É uma influência que eu tenho muito Logo que eu vim pra Porto Alegre Eu conheci Um grande companheiro Que nos deixa saudade Que chama-se Antônio Duarte Ele tocava o violão Uma pedeira assim Maravilhosamente Como ninguém O próprio Tom Jobim As harmonias Maravilhosa Maravilhosa Ouvir muito Joy Pass Eu sempre ouvi bastante Joy Pass Um dos maiores guitarristas Norte-americano, né? Joy Pass George Benso Então tem umas influências boas Santana Eu sou muito fã De Santo Carlos Santana E aqui no Brasil Eu sempre gostei do Pepeu Gomes Sempre fui apaixonado É uma sumidade, né? Pepeu Gomes Eu sempre gostei do Pepeu Gomes Eu sempre gostei do Pepeu Gomes Eu sempre gostei do Pepeu Gomes Eu saí da minha terra lá Passei pro Santo Anjo Toquei com uma banda lá Uma banda boa Fui para Santa Maria Santa Maria chegando lá Conheci uma outra banda boa Chamada Novo Tempo Na época, né? Tocamos um ano Um ano e quase dois anos Daquele grupo, né? Cheguei em 70 Em 79 Final de 79 Cheguei Início de 80 Lá em Santa Maria Aí parei de tocar com essa banda E me convidaram para tocar Num grupo chamado Os Piaz Gaúcho De Santa Maria Uma banda que existia Era boa A banda Tocava bem Era boa Um grupo Só que era Aquela coisa A música Gaúcha Sempre foi três acordes Como eles diziam, né? E eu com aquela Porrada de Parafernalha Nos pés de pedais Aquelas latinhas Para tirar efeito, né? E guitarras muito loucas Fiz que cabelão velho Com três cores Mais ou menos Cheguei e falei Olha, eu toco com vocês A música Gaúcha Não gosta A música Gaúcha Eu nunca toquei Mas eu posso tocar com vocês Fazer um teste Mas vocês compram Uma guitarra para mim Uma Fender E eu vou pagar com trabalho Dessa maneira Aí diz o rapaz Que era o dono Do conjunto O Alcides Não, não Eu compro a batida E esse rapaz O dono do conjunto O Alcides Apareceu com um carro zero Aí eu falei Pai, tu vindo e comprou Mas não me trouxe a minha guitarra Não compraram a guitarra Aí eu cheguei E o negócio é o seguinte Eu vou sair do conjunto Vou voltar a tocar Com a minha banda Lá em Santo Anjo Fiz contato com o pessoal Vou sair Não quero mais Não, mas eu vou Não, agora não quero mais E realmente não fiquei E eu estou ensaiando Lá no porão Da casa da minha mulher Santa Maria Se ensaiava todos os dias Aí diz ela assim Olha, Juliano Tem dois rapazes Parece dois bonequinhos Parecidos os dois São barba iguais Parecia um gêmeo Nós Vimos falar em ti Vocês tocar Tu tocou com um conjunto ali Em Cruz Alto Nós somos de Cruz Alto Tem um conjunto Garoucior E eu sei Aquele nome Garoucior Que chato esse nome E a gente precisa De um guitarrista Porque o nosso está saindo Aí ele disse Não, tudo bem Eu vou Eu vou com vocês Contei a história pra eles Olha, cara Eu saí do conjunto lá Porque o cara não me deu a guitarra Em oito meses E eu quero comprar uma Fender Aí o Ayrton Diz assim Não, não Não, tu fica Não, se tu comprou uma guitarra pra ti Mas eu não sei Eu não gosto de música gaúcha Não, tu vem pra cá Eu vou pro Mato Grosso Eu vou viajar Fazer uma excursãozinha Lá nos amigos Nos parentes que tem lá Vão tocar E de lá Pega o dinheiro E vai com o Ivo Niro Pra São Paulo Diz o Ayrton Comprar essa guitarra Fiquei dez anos Aí entrou a música gaúcha comigo Fiquei dez anos Tocando a música gaúcha Mudamos toda Mudou todo O estilo da música gaúcha No Rio Grande do Sul Eu fui o músico Que ajudei a mudar E a música gaúcha A guitarra faz parte Hoje Eu acredito Não por causa minha Já tinha guitarristas bons Tocando música gaúcha Só que Eu me atrevi mais Eu tive um pouquinho mais De atrevimento De pôr Pedais de efeito A própria distorção Na guitarra Botar um chorus Flange Craideiva Aquele pedalzinho Me acompanha Há uns 40 anos Já Então a gente tira Um efeito bom ali E realmente Graças a Deus A gente faz o povo dançar Com a nossa pegada Vim pra Porto Alegre Depois que eu saí dos garotos Assumi o Eco do Minoane Que já existia aqui Uma bandinha Chamada Eco do Minoane A proposta foi De botar Eco do Minoane Bonitinho Então a gente trabalha Com amor a coisa Eu tenho amor Pelo que eu faço E hoje eu posso dizer Tranquilo Que sou um apaixonado Pela música gaúcha Pelo meu trabalho Pelo meu trabalho Pelo Eco do Minoane Bonitinho Tem que ser mostrado Pro Brasil Só que Somos gaúcha A música gaúcha Tem esse preconceito Parece-me que não pode Passar de torres Mas como eu digo Tem gaúcha espalhada Pelo Brasil Pelo mundo afora Onde tem gaúcha A gente vai Já fomos E vamos de novo E vamos levar essa música Além fronteira Logo ali O fim do selo Pertinho Tudo de uma cegala Se escuta um ronco de gai Tinha um relímpio Estudo de uma bola A gente vai se escuta um ronco de gai Música Música Impressionante ver o Bonitinho Com aquela cara dando risada Tocando daquele jeito E com essas referências Com a amplitude de referências Artísticas, musicais que ele tem E que trajetória maluca Essa história da guitarra Fender Me ganhou Lucas Luz, prazer te ter aqui de novo Que figuraça Esse Bonitinho Como é que foi esse papo Rodando dentro do ônibus? Foi difícil Foi difícil porque O Bonitinho é uma figura eloquente Então ele conversa Com os dedos no violão Então às vezes era O pessoal do áudio Teve um trabalho Pra poder mixar tudo isso Porque às vezes o violão não deixava Não acompanhava a voz Então ele realmente fala com o seu violão Isso em outras conversas Que você vai ter com ele É com o violão Os dois, como diria o Vera Potan Os dois são uma coisa só Não se desassociam do outro Mas foi uma conversa extremamente rica O público pôde assistir aí no vídeo Toda a sua trajetória A sua influência As suas coisas Os caminhos que ele aponta É bem interessante E é legal a gente ver Que essa história de música gaúcha É um terreno da cultura Da música, enfim E transita quem quer Porque ao contrário de 150, 200 anos atrás Quando a gente nascia contingenciado Ao lugar onde a gente vivia Não é assim contemporaneamente A gente tem opções de identidade A gente nasce num lugar E pode pertencer A cultura crioula daquele lugar Ou a cultura urbana Ou a cultura universal Internacional, enfim Porque nós temos tudo isso à disposição Isso dá uma outra dimensão Uma dimensão muito rica Muito importante Faço música gaúcha Porque quero Porque gosto Mas também em algum momento da trajetória Porque não Porque precisei Porque foi trabalho Trabalho que me surgiu E que me deu a possibilidade De comprar minha guitarra Fender Estamos falando de um musicaço Que tem como ídolos Caras como o Pepeu Caras como o Joe Pess Que a gente nota até na pulsação Da guitarra dele Que o Joe Pess é coisa que ele escutou bastante E ao mesmo tempo Tem o êxito que tem Fazendo música gaúcha Por que não? O Bonitinho tem um pouco essa função De fazer essa pergunta Por que não? Eu tenho essas referências Eu vivi tudo isso Eu vivo tudo isso Será que no ambiente gauchesco Tradicionalista Todo mundo está preparado Para ouvi-lo E entender uma proposta como essa? Ele provou que Por mais que fosse uma guitarra Fosse um som alto Tivesse as latinhas Como ele diz ali Dos pedais de efeito Que é a música gaúcha É uma música gaúcha de baile É uma música mais festiva Não é... Essa música essencialmente Que ele traz para o público Não é uma música tão introspectiva Como uma milonga Ou algo assim E ele conquistou Ele conquistou Tem uma legião de admiradores É... Um trabalho extremamente reconhecido E esse vídeo É... Pelo menos para nós Que não fazíamos Parte desse Desse cenário Onde ele está inserido Nos mostrou realmente assim Que muitas pessoas Que queriam acessar O trabalho dele E não conseguiam Exatamente por ele Estar num cenário Que talvez com outra Com um determinado tipo de roupa Não conseguiria acessar Muita gente conseguiu acessar E a gente percebeu Pelos comentários Que as pessoas fizeram Deslumbradas com o talento Com as características Com a qualidade Com a empatia Que ele traz E é isso A gente quando foi filmar ele Ele não tem nada Daquele galdério Que sobe no palco Ele é bem pequeno assim Mas tu vê ele Com uma calça jeans Toda rasgada Um coturno Uma jaqueta preta Uma boina virada para trás Um óculos escuro E ele não deixa de ser gaúcho Por causa disso Ele é tão gaúcho Como qualquer outro Porque é uma roupa E isso se traduz Na música dele Ele vai tocar A guitarra Com as suas influências Mas vai tocar O Antoninho Duarte A influência do Oscarzinho Também Que tocou com os mirins O Chamamé Que ele adora E aí vai ter Todas as outras influências Que fazem parte Da trajetória dele A música de tango Do tango Que ele acompanhou Durante muito tempo As orquestras de tango Da Argentina e do Uruguai O Pepeu Gomes O Santana O Joey Satriani O Joey Pass Essas influências todas Que ele traz Para a música dele Que são extremamente verdadeiras Talvez nesse sentido O Bonitinho Seja a própria Porteira aberta A personificação Num músico Do Rio Grande do Sul Do nome Desse nosso quadro aqui Uma formiguinha Pequena e bem pretinha Se enamorou de um formiguinho Que andava noite e dia No samba e na folia Trabalho que é bom Ele nem via E vejam só Vivia paquerando O que fosse encontrando Mosquinhas, tracinhas Vejam como é Só não paquerava Uma minhoquinha Porque ele não sabia Se era homem ou mulher E a formiguinha Que andava gamadinha Tomou uma grande decisão Falar como pestinha Contar seu probleminha Pois suas anteninhas Já arrastavam pelo chão Falar da sua focinha Da sua insôniazinha Nas noites dos dias Que passava a chorar Que sua intençãozinha É ter uma casinha Cheia de formiguinhas Bem fofinhas pra criar Saiu a formiguinha Nervosa e decidida Porém o que ela viu Foi pra tomar inseticida Viu o formiguinho De nova namorada Estava dessa vez Com uma pulguinha Despitada A pobre formiguinha Chorando disse então Viver sem formiguinho É claro que não dá pé não Voltou mas decidida Cansada de esperar Saiu do formigueiro E se jogou na língua De um tamanduá Amém Amém Amém